Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui falaremos a respeito dos cuidados que você deve ter sendo cliente do nubank é o seguinte esse tema aqui já não é novidade para muitos clientes e para muitas pessoas que gostam da instituição financeira nubank faz aquela cancelamento em massa de contas cartões de crédito e por aí vai e os motivos são diversos e entre eles tá as movimentações suspeitas é o pagamento do cartão de crédito com o próprio limite que a empresa disponibiliza para o seu cliente o primeiro deles que vamos tratar aqui a respeito é o pagamento da fatura do cartão de crédito feito com o próprio saldo do cartão do cartão por parte do cliente bom gente como que isso funciona funciona assim gente com o advento de tantas carteiras digitais como recarga Pay, PicPay, Mercado Pago, IT e tantas outras que existe aí no mercado alguns clientes acham que são esperto mais esperto do que a própria instituição de fazer esse tipo de procedimento e achar que a instituição não vai saber ou que a instituição não tem mecanismo de detectar esse tipo de operação só que infelizmente não é assim né gente a empresa tem como saber que você está fazendo isso e por mais que você faça isso por um tempo uma hora ou outra você vai perder o seu cartão sua conta corrente e pode até ter um trabalho de ficar com dinheiro que tinha na conta preso esse problema se dá da seguinte forma o cliente tem um cartão de crédito vamos supor que ele tem um limite de mil reais e a fatura dele fechou em 400 reais o que é que ele faz ele pega o cartão de crédito dele isso se ele já não tivesse cartão de crédito cadastrado em uma carteira digital como recarga Pay ou PicPay ele pega essa fatura de 400 reais vai no recarga Pay ou no PicPay e faz o pagamento dela com o próprio cartão de crédito de crédito que emitiu essa fatura ele utiliza os outros 600 reais que ele ainda tem disponível para pagar a fatura dele de 400 reais ele acabou não pagando nada pois ele pagou os 400 reais a nubank com os próprios 600 reais que ele já tinha disponível da nubank ele pagou a nubank com o próprio dinheiro da nubank tem muita gente que faz isso e você não imagina quanto existe muitas pessoas que faz esse tipo de prática de pagar a fatura do cartão de crédito com o próprio cartão de crédito que emitiu aquela fatura vê isso como algo que fere as diretrizes daquela empresa aí é onde a gente vê o chamado desinteresse comercial é quando a empresa começa a fazer uma varredura em todos os seus clientes para saber quantos mais estavam eles vão agindo da mesma forma e daí começa a cancelar agora é óbvio que quando a empresa está fazendo cancelamento em massa quem fez isso quem faz movimentações suspeitas na instituição claro que ninguém não vai chegar em um canal do YouTube ou num grupo no Facebook ou no próprio Instagram mesmo e vai dizer olha eu fiz isso com meu cartão de crédito ou eu fazia tal procedimento na conta corrente e a empresa por isso me cancelou não é óbvio que todas as pessoas que fazem esse tipo de procedimento que diga-se de passagem é errado claro que ninguém não vai chegar e vai dizer olha eu fiz todas as pessoas nesse momento a primeira coisa que vai dizer é que não fez nada e que a empresa simplesmente do nada foi lá e cancelou a sua conta coisas que você deve ter cuidado com o nubank na hora de fazer transações quando tiver utilizando a sua conta corrente preste baixa intertenção porque isso pode não só ocorrer na nubank como pode ocorrer no banco inter no banco pan no banco original entre tantos outros estou utilizando aqui o nubank pois é o mais comentado a respeito desse tipo de assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o nosso YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou